Capitão Fantástico é de fato fantástico, acabei de assistir um filme, não sei se é recente, não sei se é atual, me parece atual na Netflix, Capitão Fantástico, que filme fantástico, um verdadeiro pote de ouro no fim do arco-íris, o que faz desse filme tão incrível, Capitão Fantástico é a história de um pai que criou seus filhos de maneira politicamente incorreta, claro que aos olhos do mundo moderno, mas é um pai de extrema coragem e inteligência, o filme é extremamente Red Pill, e é exatamente o que o mundo moderno precisa, vocês precisam assistir esse filme, não é uma recomendação, uma ordem, entenda a ordem de forma carinhosa, mas é necessário de fato vocês assistirem esse filme para poderem de fato entender o que eu quero trazer, as crianças crescem com esse valente pai, em meio a um cenário florestal, uma selva, este pai tem criança desde muito pequena, de 6, 7, 8 anos, até um molecão mais velho, tem cara de em torno de uns 18, 19, 20 anos, não passa disso, mas é incrível a educação que esse pai dá a essas crianças, lembrou muito a república de Platão, criando reis filósofos, este pai ensinou exatamente o que eu imagino que uma criança deve aprender, quando criança, sobrevivência, uma criança precisa saber lutar, saber caçar, entender de botânica, o que pode e o que não pode comer, entender, se comportar em cenários adversos, selva, deserto, polo ártico, relva, frio, fome, sede, essas crianças precisam aprender a se defender, precisam compreender o que é família, senso familiar, irmandade, tribalismo, sem esquecer do conhecimento, da leitura dos clássicos, da sabedoria do silêncio, mas também da alegria da comunhão entre seus pares, e este pai, ele é muito feliz, porque na história ele cria esses filhos, de um tempo para frente, a história começa a ser contada dali para frente, com a ausência da mãe, porque esta veio a sucumbir, veio a falecer, e esse pai ele conseguiu, de fato, criar tanto homem quanto mulher, numa mesma doutrina, numa mesma liturgia, numa religiosidade diária, de treinamentos físicos, mentais, emocionais, e intelectuais, é muito incrível a relação de respeito, de soberania, o olhar das crianças para este pai, para este líder, e as crianças são de fato excepcionais, excepcionais, uma questão interessante, neste filme, é, tem um certo momento, em que estes retornam, retornam para a sociedade, né, para realizar algumas questões, peculiares no filme, não vou citar tudo também, senão o áudio vai ficar muito grande, mas nesse interim, nesse meio tempo, essas crianças, vão para a casa, de parentes, de tios, e se relacionam ali, por um tempo, com estes tios, e com, dois primos, né, e o que eu achei espetacular, nesse filme, é, a diferença, do, do selvagem, entre aspas, para o civilizado, né, as crianças, criadas, com a, educação existencial, jus natural, e as crianças, leite com pera, criadas, em entre aspas, sociedade, a diferença, é esmagadora, as crianças, mais novas, dessa família, desse pai, com os filhos, as mais novas, de sete, oito anos, elas, simplesmente, liquidam, liquidam, os moleques, mais velhos da sociedade, em todos os aspectos, principalmente, no que tange, intelectualidade, e olhem, que sequer, pisaram, numa escola formal, na vida, na vida, é patético, é patético, a forma, como o mundo, moderno, trata o ser humano, de certa forma, esse pai, esses filhos, eles não tem modos, sabe, não tem essa construção social, medíocre, não tem pudor, não tem pudor, este pai, fala com os filhos, como se falasse com adultos, não esconde, nada dos filhos, fala com eles, como se estivesse falando com adultos, mostra a realidade, a selva, em que vivemos, usa de palavras fortes, emoções fortes, com as crianças, para que elas, desde cedo, calegem, sua mente, seu espírito, face, as adversidades, desse mundo, dessa vida, são crianças, cascudas, crianças, fortes, fisicamente, e espiritualmente, fortes, titãs juvenis, que, no momento, em que esses, se encontram, frente a sociedade, tem que rir, para não chorar, as crianças, civilizadas, são patéticas, os pais, mais patéticos, ainda, é muito incrível, essa demonstração, no filme, essa dicotomia, entre, ambas, as criações, vocês vão notar, isso, com muita clareza, muita, precisão, de gira, em torno do filme, sempre, a questão, da mediocridade, né, o Blue Pill, o ser social, principalmente, os mais velhos, são atropelados, por uma simplicidade, genuína, um ser humano, é, rústico, porém, muito, aprofundado, na realidade, existencial, e, o ser social, entre aspas, é tão medíocre, é tão peçonhento, é tão pequeno, é tão miserável, que, que não basta, tomar um baile, tomar um baile, em todos os quesitos, em todas as arestas, em vez, de, simplesmente, contemplar, tal sabedoria, tal conhecimento, primitivo, milenar, que esse pai, e essas crianças, vem ofertar, neste mundo, caído, não, não satisfeito, estes miseráveis, ainda, viram a cara, e, demonstra, aquele comportamento, nojento, de inveja, uma demonstração, de intelectualidade, de conhecimento, de homeschooling, de uma das crianças, frente, a miséria, dos filhos, dessa sociedade, moderna, os pais, desses filhos, fazem com que a criança, pare de falar, tamanha, humilhação, de tamanho, conhecimento, que essa criança, tinha, demonstrando isso, para os filhos, que estudam, nas melhores escolas, da sociedade, pútrida, moderna, olha, esse filme, eu não gosto, cara, desse sentimento, de raiva, sabe, mas, certos, acontecimentos, nesse filme, me despertaram, assim, uma cólera, né, um, sentimento, dos mais primitivos, em mim, assim, sabe, um ódio, dessa sociedade, que castra tudo, né, que deturpa, que reduz, que exalta, o medíocre, né, só fazendo um paralelo, né, só para a gente, dar um, um tapa aqui, olha, olha para o Brasil, olha para essa sociedade, desgraçada, que a gente vive, olha as pessoas, que estão na mídia, olha a música, olha os ídolos, que desgraça, que maldição, que perdição, que, que humanidade mais cega, que humanidade mais imbecil, que gente é essa, senhor? como alguém acordado, como alguém, desperto, olha para um negócio desse, um monstro desse, e não se indigna, e não tem vontade de pegar em armas, e acabar com tudo isso, na, na, na raiva, no ódio, no tiro, na bomba, como? mas, devemos ser razoáveis, na medida do possível, e aguardar, de fato, aguardar, um momento oportuno, apesar de animais, devemos agir, com solidade, com racionalidade, com termos, nossos nervos, desculpe o desabafo, mas, retornando, a sociedade, vai fazer tudo, vai fazer de tudo, para destruir, esse laço genuíno, entre pai, e filhos, vão fazer de tudo, para purgar, essa verdade existencial, dessa família, mas, não vou entrar nos detalhes, para que vocês assistam, esse filme, tão incrível, tão necessário, e tão oportuno, para os dias atuais, cabe-se, uma reflexão, muito densa, nesta arte, na sobra de arte, muito incrível, recomendo, a todos vocês, que vejam, essas crianças, com essa educação, com esse ensino, com esses valores, com essa ética, com essa moral, com os princípios, existenciais, perenes, eternos, tiveram a oportunidade, de estar, frente a corrupção, o engano, a riqueza material, mas, são crianças, que foram forjadas, tão grandemente, na verdade, no perene, no belo, no existencial, no genuíno, que o mundo moderno, não faz sentido, para elas, uma cena engraçada, elas estão, no terreno, ali dos avós, os avós, foram criados, os avós, vivem na sociedade, e tem uma cena, que eles se encontram, os avós, são muito ricos, muito ricos, e as crianças, elas estão sentadas, no jardim, gigantesco, jardim faraônico, e, esses avós, principalmente o avô, faz de tudo, para tomar a guarda, do pai, porque as crianças, demonstram, lesões, entre aspas, lesões corporais, ranhuras, cicatrizes, na sociedade patética, moderna, parecem de fato, animais, bichinhos, só que, a sociedade, não consegue entender, a vida, né, dessa família, e, os cuidados, deste pai, o tratamento, que esse pai, ofertou, para as crianças, é loucura, para a sociedade, esse pai, é um criminoso, é um louco, tem que estar preso, num sanatório, essa, essa é a mentalidade, da sociedade, em relação a esse pai, a essa família, né, mas é interessante, as crianças, sentadas, nesse jardim faraônico, e, meio que, esse pai, teria que deixar, as crianças, na guarda do avô, e as crianças, se recusam, aquilo, as crianças, não conseguem entender, como, que alguém, pode viver, numa, numa, numa luxúria, daquela, sendo que, várias pessoas, não tem nem onde, sequer, dormir, morar, isso, é insano, para as crianças, elas não entendem, os valores, delas, cegam, essas crianças, para a realidade, dessa sociedade, podre, essa sociedade, filha da, essa sociedade, maldita, entende? Enfim, acho que, eu já falei demais, né, é um filme, extremamente, Red Pill, né, aproveitem, esse sábado, aproveitem, esse final de semana, para assistirem, nostálgico, vai trazer, para vocês, vai trazer, em vocês, um, um sorriso, de alma, né, vocês vão sorrir, de orelha a orelha, mas, do outro lado da moeda, também, vão te trazer, uma ira, muito grande, uma ira, muito grande, porque, essa sociedade, moderna, com esses valores, meus amigos, minhas amigas, estão privando, não só vocês, estão me privando, também, de ter, uma vida épica, nesta terra, esses valores, estão me privando, de eu ter, minha mulher, uma mulher, genuína, uma mulher, verdadeira, talhada, nos princípios, morais, da ética, valores espirituais, principiológicos, essa sociedade, camaradas, estão nos privando, de termos, nossas famílias, nossos filhos, nossa imagem, e semelhança, olha a vida épica, que nós estamos perdendo, para um lixo, de existência, uma existência, medíocre, de ganância, de avareza, de divisão, de feminismo, de loucura, vocês não tem nojo, disso não, não dá vontade, de vomitar, essa vidinha miserável, eu queria não estar falando com vocês hoje, não queria sequer estar onde eu estou, gostaria, do fundo do meu coração, me emociono, me emociono, só de pensar, gostaria de estar como esse pai está, esse pai desse filme, estar em contato com a natureza, em contato com a verdade, com a minha esposa, que eu amo, que eu vivo para ela, e ela vive para mim, sem a necessidade de preocupação alguma, sem temor, sem resquício, de traição, e com minha perca de filho, dez filhos, quinze filhos, e, queimar a minha existência, para ensiná-los, para curti-los, e, falecer ao lado deles, sem dar explicação para ninguém, isso, de fato, seria uma existência épica, uma existência surreal, mas que tanto é, inviabilizada, devido a este, mundo moderno, a esta sociedade caída, corrupta, cega, totalmente, deformada, perdida, sem rumo, aliás, com rumo, rumo, a ruína, vocês precisam perceber, que é insustentável, é insustentável, é insustentável, isso não é viver, fique em paz, com rumo, as pessoas não e, cada um mindset fixe, porque são as pessoas não e, que não e, ou, que não e,